Vamos para a delegacia? Júlio, não sei não, mas acho que estamos sendo seguidos. Será? Chegou a hora de acabar com essa morena bonita. Podia ter mandado outra, mas essa morena foi tão abusada comigo que eu prefiro fazer um serviço pessoalmente. O que eu vou fazer com ela vai entrar para a história criminal do Brasil. Rio de Janeiro vai se dividir entre antes e depois da morte de Diana Alba. Júlio, não sei não. Pode ser paranoia minha, mas antes das circunstâncias eu acho que pode a gente tomar muito cuidado. Você está certo, vou ficar ligado no carro de trás. É bom ficar preparados. Eu não estou pronto. Estou achando que é um miro mesmo. Ai, agora! É um miro! Eu vou atirar, Diana! Eu vou atirar, Diana! Chiquão! Fala, Júlio. Estamos sendo perseguidos pelo carro do mirinho. Vocês estão onde, cara? Recreio, em direção para a barra. Pergunta da Pritz, Júlio. Chiquão, escuta. Plano Blitz em ação. Já é. Plano Blitz em ação. Bom dia da caça, outro do caçador. Fala para tomar cuidado com o X-9, hein? Chiquão, cuidado com o X-9. Está comigo, Júlio? Estou de olho nela. Cachorrinho de bondido vai ficar de foda. É isso aí, Chiquão. Só braço fiel na parada, hein? Pergunta a direção. Qual é a direção da Pritz, Chiquão? Praia. Direção da reserva. Está em direção praia. O louco do miro, continua atrás da gente. A gente ia conseguir encaixar com o bandido, né? Ele não vai escapar, Diana. O Chiquão vai pegar ele. Foi bom ter tomado esse tiro no pneu. A gente vai ficar aqui sem salvo. Nós dois, né? Nós três, meu amor. Eu, você e esse nenenzinho que está aí dentro. Que está muito novo ainda pra correr esse risco todo. Essas situações perigosas. Eu sou uma policial, Júlio. Você é uma mulher grávida. Mulher grávida não combina em perseguir bandido. Entendeu? Isso não é nenhum consolo se o miro escapar. E aí E aí